Fala galera do Camisas e Chuteiras! Atendendo a vários pedidos, eu filmei nesse final de semana o último jogo do meu time no campeonato que eu estou disputando aqui em Patos. Foi um bom jogo pra gente, nós ganhamos o jogo, eu fiz um gol, dei uma assistência, tomei uma caneta, tá tudo registrado aí no vídeo. Queria agradecer meu amigo Guilherme que fez as imagens pra mim. Eu ainda não tinha gravado um jogo meu completo pra postar aqui no canal. Muitos de vocês me pediam, tem gente aí que acha que eu só testo chuteira, que eu não jogo. Então tá aí um vídeo pra vocês me verem jogando. Eu usei, nessa partida, eu usei a Puma Heavy Speed 17.5 TT, que a Puma Brasil me enviou. Em breve o review será postado aqui no canal. Então eu aguardo aqui nos comentários críticas, sugestões. Espero que vocês me contem o que vocês acharam do vídeo, se vocês gostaram. Se vocês querem que eu continue fazendo vídeos dessa forma, mandem aqui nos comentários que eu farei questão de ler todos os comentários e responder cada um de vocês. Fiquem aí com o vídeo, divirtam-se. Até breve. Fiquem aí. . 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Filmei, filmei! Bolão, peixe! Beleza! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto